Mais um arrastão começando na praia de Garopaba Esse é do pessoal que fica bem ao lado do camping Lagoa Mar Vou dar uma circulada E vamos voltar lá Pra fazer a demonstração É uma canoa pequena Mas viram algo no mar Tá caindo a tarde Tá nublado E vamos torcer pra que venham peixes nessa rede Ó O olheiro tá orientando Eles estão desde o início da safra Apostos Como eu tenho demonstrado Inclusive eu demonstrei aquela placa Que está logo aí à frente Que informa Que a pesca da tainha acontece o 1º de maio a 30 de julho E é orientada a não prática do surf Lá está indo o pessoal Eu vou ficar próximo lá do pessoal que está orientando Até pra ver se eu me informo um pouco melhor do que foi que eles viram Eles ficam sentados nesses bancos Tá pra fora, rapaz Tá pra fora Ele tá ali direto Ele tá ali desde o início Lá eles começam a fazer o cerco Tem gente orientando do outro lado ali em cima do deck também Ó pega Ó pega Ó para aqui aí Tá brincando aí Olha lá É Para aqui Vem pra, vem Vem de lá Não, falei paradinho Já estou falando, baixando Dá uma hora Não, pessoal Eu parei de falar Porque eu estava captando o áudio da turma que está aqui em cima orientando Eles já estão pegando as madeirinhas E o barco já vai voltar A canoa, na verdade Ó Vamos dar um zoom aqui Pra demonstrar Estão remando E a canoa começa a fazer o caminho pro outro lado Onde também se puxa a rede E o centro, na verdade, vai ficar bem aqui Em frente ao camping Qual é o peixe que está vindo aí? Paraty Paraty? É Qual é o tamanho dele mais ou menos? Ah, ele é pequeno? É Tá bom E me diga como é o nome desse núcleo de vocês aqui É que aqui, lá, por exemplo, é o Rancho do Paulinho Aqui tem alguma identificação? Os Maias Como? Os Maias Os Maias Os Maias Os Maias? É Ok, obrigada Agora eu já estou na areia Sempre lembrando que estou de máscara Por isso que minha voz sai conha E lá, ó O equipamento já chegou A canoa Com os pescadores Agora eles começam a fazer A puxada Que o peixe está cercado E conforme foi me informado ali por um membro da equipe Dos Maias Não sei se é Maia ou Maias Depois eu vou me informar melhor Bem ao centro O Paraty, pelo que eles disseram, é um peixe menor Pequeno Mas também é alimento Aqui temos até crianças ajudando Porque Essa é uma atividade familiar Tanto é que é uma pesca artesanal E eles vêm trazendo Lá está a equipe puxando pelo outro lado Mas ainda está muito distante o centro da rede Agora sim o pessoal já começou a Se instalar Ficar a postos Para assistir o espetáculo E essa é a É a tarde caindo Na praia de Garopaba Em frente ao Campo em Lagoa Mar Casualmente o Paulo e eu estávamos Sentados Apreciando a paisagem Nesse lugar Maravilhoso Quem vem para Garopaba Quem vem acampar no Campo em Lagoa Mar Tem a oportunidade De sentar Nos bancos Que ficam em cima desse deck Inclusive eu vou me aproximar Para mostrar o Paulo O Luciano está dito ali Olha, levantou agora Até ele está De plateia Lá, olha Daqui a pouco eu tenho que sair De onde eu estou Porque Vai juntar Bem Nessa posição Ali a gente percebe já As bolinhas da rede E vão chegando Mais pessoas Para ajudar O pessoal que estava Aproveitando A tarde Está saindo Porque sabe que Na hora que chega A rede bem Ao centro Ocupa um baita De um espaço Eu tenho que fazer O casulo Prender os peixes Doce E aí E aí e aí Aqui temos um cerco ao peixe Paraty. Bem em frente ao Camping, Lagoa Mar, em Garocaba, até o Peco, que é um funcionário da recepção, da portaria aqui do Camping, resolveu se juntar para ajudar. E mais pessoas estão ajudando, na verdade, a plateia é aqui em cima. Eu subi no deck, vou mostrar mais um pouco do Camping. Estamos na baixa temporada, hoje estamos em quatro veículos recreativos, três motorhomes e um trailer, porém o único que está em frente ao mar é esse que pegou ali na câmera. Os demais estão lá para o fundo, são pessoas que ficam mais tempo e aí a gente se protege do vento. Esse é o espetáculo. Aos poucos o centro da rede está chegando. Apesar de nós estarmos na safra da Tainha, aqui vão ser Paratis. Eu não sei o que acontece, mas... Eu não sei o que acontece, mas... Você assiste de camarote. Daqui a pouco a rede já vai chegar ao centro. Daqui a pouco a rede já vai chegar ao centro. Daqui a pouco a rede já vai chegar ao centro. Daqui a pouco a gente vai chegar ao centro. Daqui a pouco a gente vai chegar ao centro da Tainha, aqui vai chegar ao centro da Tainha. Aqui o Paulo assistindo. Daqui a pouco a gente vai chegar ao centro da Tainha, aqui vai chegar ao centro da Tainha. Daqui a pouco a gente vai chegar ao centro da Tainha, aqui vai chegar ao centro da Tainha. Daqui a pouco a gente vai chegar ao centro da Tainha, aqui vai chegar ao centro da Tainha. A hora que eles fecham. Na verdade é um espetáculo, é uma diversão. Olha ali ó. Olha, ainda tem uns fugindo. Eu tenho que ser rápido. Eles estão pulando fora da EDI. Olha que espetáculo. Que coisa linda de se ver. E aí é isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, claro, as gaivotas já ávidas por ir pelo lanche delas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL